Estamos de volta, vem, 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 Balanço Geral pela Rede Record de televisão. Olha, tem muito jornalismo, notícia, prestação de serviço. Hoje o Balanço Geral vai mostrar o homem que foi agredido na estação Belém do metrô em São Paulo. Rapaz pegou emprestado o bilhete de um idoso para passar pela catraca. Os seguranças perceberam, foram para cima dele, olha, ele é agredido. Mas me chegou uma informação de que ele teria agredido primeiro um funcionário do metrô. Mas vamos levantar isso e passar a informação certinha para você que está em casa, tá? Aqui não tem conversa não. Daqui a pouco você vai ter a cobertura completa desse caso do que aconteceu no metrô. E atenção, família é feita refém dentro de casa no bairro do Jacenã, zona norte de São Paulo. Três criminosos queriam dinheiro e joias. Os vizinhos perceberam a movimentação e chamaram a polícia. Atenção, daqui a pouco você vai ver o que aconteceu. E o cara que foi preso, hein? Ex-auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo pediu dinheiro de um fiscal para não envolvê-lo na investigação da chamada máfia do ISS, que desviava impostos pagos por construtoras. Quer dizer, o cara falou... O cara já está envolvido na delação premiada. Ele já está envolvido no rolo, ele falou, para não falar o teu nome lá, me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro. Acho que 70 mil, né? Ele pediu, né? Dançou. Quer dizer, o cara já está enrolado, já está envolvido com coisa errada. Se envolveu mais ainda. A casa caiu para ele. Ele é o rei do suborno. Está louco, viu? Vem para cá, polêmica. Miss Plus Size, aquelas Miss gordinhas. Tem uma que recebeu críticas na internet por estar mais magra. Olha ela aí, linda ela, né? Ela se chama Carla Manso. Ela é uma das principais do Brasil hoje. Ela já foi eleita Miss Plus Size 2012. E atenção, modelos e empresários da área passaram a dizer que ela não se enquadra mais na categoria Plus Size, porque ela emagreceu um pouquinho. E ela estaria traindo... Quem se inspira nela? Ela estaria traindo a categoria. É um assunto polêmico e as gordinhas vão gostar de... Olha só, ela emagreceu mesmo, hein? Está mais magra a Carla Manso. Daqui a pouco a reportagem completa, daqui a pouco a polêmica. Agora deixa eu chegar aqui que eu tenho um recadinho importante para você. Pô, está aqui, olha. Salvamento emocionante de cachorro que caiu em córrego. Um vendedor ambulante desceu até a água com a ajuda de um guindaste para resgatar o cachorro que se chama Gigante. Hoje nós vamos conhecer esse herói. Olha lá o momento que ele desce. Tudo sujo lá embaixo, né? Uma água fétida. E ele vai lá para resgatar o cachorrinho. Como tem gente boa no mundo, né? O bem é maioria, viu, minha gente? Vem para cá. Olha, hoje é o dia do imigrante japonês. Quero foto de você, japonês. Quero foto do descendente de japonês. Quero foto do imigrante que está aqui. Pode mandar foto para cá, que a prioridade é você hoje. Hashtag Balanço Geral, arroba R Gotino. Ótimo almoço para você. Ótimo almoço para você. Vou para um rápido intervalo e volto já, já. Aí sigo direto com o seu, o meu, o nosso Balanço Geral. Valeu, até já. Rapidinho a gente volta. Balanço Geral, retorno. Balança, Gotino. E nós estamos de volta. Vem, vem, vem para o Balanço Geral pela Rede Record de televisão. Que alegria estar com você nessa tarde. Muita informação, muita notícia com a marca Record. Toda a credibilidade do jornalismo da Record. E olha, eu quero mostrar tudo que o programa vai ter hoje para você. É um cardápio incrível. Na hora do almoço, você coloca no Balanço Geral, ó. Na hora do almoço, põe no Balanço Geral. Na hora do almoço, tem o Gotino. Na hora do almoço, tem Renato Lombardi. Hoje é o dia do imigrante japonês. Os japoneses vieram para o Brasil e ajudaram a construir esse país. Eu tenho bons amigos japoneses. Eu também. Eu tenho dois amigos gêmeos, Ricardo e Rogério Aizawa. Tem o Kazumi Kuzano, que é jornalista. Tomás Okuda, que também é jornalista. Você está falando sério? Não, estou falando sério. Claro, claro. Não, olha. Não sei. Você falou muito rápido. Não, Kazumi Kuzano. É jornalista. Aqui da Grande São Paulo. Trabalhou no Estadão. Ele dá risada. Ele dá risada. O pessoal deu risada. E hoje eu chamo Tomás Okuda e ele dá risada. O Tomás é do interior de São Paulo. Mostra as fotos do pessoal. Olha a senhora aí, ó. Olha, você é japonês, descendente de japonês. Eu já estive no Japão. O Lombardo também, país maravilhoso. Olha aí, ó. Ah, Sabrina, ó. Fez o olhinho. Tá bom, participou. Não tem problema. Pode fazer a brincadeira também. Olha lá, ó. Eita. Descendente de japonês. O imigrante. Pode, pode... Olha aí, que bonita, Paola. Olha lá, gente. Manda foto pra cá. Hashtag embalanço. Olha o japonêsinha, que legal. Esse aí, não sei se é, se não é, tá de óbito, mas tá bom. Participou da brincadeira. Ah, essa moça falou que não é japonesa, mas é aniversário dela. Tá bom, parabéns pra ela. Mais um aninho de vida. Seguinte, você pode participar aqui, mandando a sua foto. Hashtag embalanço, Geraldo. Eu vou explicar uma coisinha rapidinho aqui. Eu tenho facilidade em falar nomes japoneses. Por isso que eu falei com facilidade. Porque tem gente que tem dificuldade. Então, repete mais uma vez. Tomaz Okuda e Kazumi Kuzano. Isso aí. Dez jornalistas. Tá certo, tá fechado. Manda um abraço pra ele. Um grande abraço. Seguinte, Lombardi tá aqui e a Fabiola Hyper. Já chegou a Fabiola? Não, tá estacionando. Tá estacionando. Faz 30 minutos que ela tá estacionando o carro. A Fabiola vai contar pra gente daqui a pouco por que a amizade de Bruna Marquezine e Tata Werneck está estremecida. E olha lá, ó. Elas estavam juntas e agora cada uma de um lado. Bomba! Por que a amizade de Bruna Marquezine e Tata Werneck está estremecida? Quero saber. Tem uma história aí que você vai ver. Quero saber. Quem é o famoso, jovem, solteiro, que não tem filhos e, ó, fez vasectomia, não vai mais ter filhos. Sabe quem é, Lombardi? É esse cara aí, ó. Não faço a mínima ideia. Não conhece esse rosto? É o Lombi, é o Lombi. Por que será que ele fez isso, Lombardi? É, porque acho que ele não quer se comprometer com as mulheres, né? É, deve ser isso. Ele é famoso, jovem, solteiro, não tem filhos e fez vasectomia. Olha, tem uma foto de uma famosa que eu vou mostrar agora. Quem é essa famosa da foto? Eu quero contar um negócio pra vocês. Eu que tirei essa foto. Ela é famosa. Ah! Ela é filha de outra famosa. Ela é filha de outra famosa. Sabe quem é? Estão dizendo que é a Simone? Fernandinha Montenegro. Não, como é que eu tirei a foto da Fernanda Montenegro? Aí não dava. Fernandinha. Luciana do Trem da Alegria, não. Daqui a pouco a gente conta. É da Gretchen. Gretchen. Pronto, Gretchen. Você falou que é da Gretchen. É, ou da Rita Cadillac. Nossa, a hora que ela vê você falar isso, ela vai ficar brava. E olha, gente, uma notícia importante. O que aconteceu com Sabrina Sato? Olha como é que a japonesa aparece. Ela abriu o olho. Hoje é o dia do imigrante japonês e a gente encontrou essa foto. Sabrina Sato sendo atendida pelo SAMU. Colete cervical e tudo. SAMU, urgente. Sabrina Sato imobilizada. E com colete cervical, o que aconteceu? Então, é o seguinte. Daqui a pouco tudo isso na Hora da Venenosa. Deixa eu mandar um abraço para a dona Rosa que faz aniversário. Obrigado lá da minha comunidade que está com a gente aqui. Seguinte. Vamos rodar a vinheta que agora é hora de notícia. Os comentários é dele. Renato Lombardi. Vamos lá, roda. Vamos lá, minha gente. Daqui a pouco você vai ver a fuga de um empresário acusado de matar um comerciante. A polícia manda ele parar. Ele foge. Presta atenção na imagem. Pode soltar a imagem. A perseguição começa. Ele acelera. Ó. Ó. Ele está fugindo na picape ali, ó. Tiros. Tiros. Atiraram nos pneus para ele parar. Já, já a gente vai mostrar essa história completa. A fuga desse empresário acusado de ter matado um comerciante, ó. A polícia chega de lado, ó. Deu dois tiros. Mas deu na roda, deu no pneu, para furar o pneu. Acertou até a roda. Daqui a pouco você vai ver a reportagem. O que é o produto? Tanto produto, que eles tiveram dificuldade até para tirar todo o material roubado. A repórter Luizy Calegari tem as informações. Quais eram as mercadorias, hein, Luizy? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Gotinho. A você e a todos que nos acompanham. Olha, dentro desses caminhões tem de tudo quanto é tipo de produto alimentício. Tem maionese, ervilha, feijão, macarrão. Muitos produtos mesmo. Inclusive foram necessárias 12 carretas para trazer tudo isso aqui para o Departamento de Investigações Criminais, aqui em São Paulo. Onde nesse momento acontece uma coletiva com delegados responsáveis pelo caso, também com o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, explicando aí como foi toda essa operação da polícia. Essa investigação durou três meses, o tempo necessário para a polícia descobrir todas as ramificações dessa quadrilha que agia em todo o Brasil. Tanto que a operação foi batizada de norte a sul. Quatro pessoas foram presas, três empresários e um comerciante. Eles vão responder por receptação e também associação criminosa. Essas mercadorias foram trazidas agora de manhã aqui para o DEI e que vão ser devolvidas a todos os proprietários. Gotinho. Tá aí, Luizy Calegari trazendo as informações. Olha quantas e quantas carretas para pegar o material, roubar, tirar do galpão e levar para a polícia. Não tem nem onde guardar isso agora. Agora, tem alimento, se dá para usar, entrega para uma comunidade carente, entrega para instituições de caridade. Não deixa estragar não, né, Lombardi? Pois é. Os roubos aconteceram nos últimos seis meses. A investigação durou três meses. Tem quatro pessoas presas, três empresários e um comerciante. Doze carretas foram utilizadas para transportar tudo isso de Campinas para São Paulo. Eu falei sobre os alimentos. Claro, primeiro tem que tentar devolver para o dono, que é material roubado. Tenta devolver para o dono. Se não identificar, se não descobrir, entrega para uma instituição de caridade. Antes que estrague, né? Porque é material não perecível, né? Porque tem material lá que é perecível e tem material não perecível. Os alimentos têm que dar um jeito rapidinho. Ou devolve para o dono, ou então entrega logo para uma instituição de caridade para alimentar. E quantas e quantas crianças precisando, passando fome, aí precisa comer. Vamos lá, minha gente. A notícia não para, esse é o Balanço Geral. Obrigado pela sua companhia. Está preso ou acusado de ser um dos chefes de uma quadrilha de roubo a banco. Você vai conhecê-lo. No último assalto, ele levou quase meio milhão de reais de uma agência. Ele chega bem vestido, terno e gravata, muita tranquilidade. Ele roubou um banco. O último foi na Avenida Brasil, região dos Jardins. Você lembra? Sabe o que a polícia descobriu agora? Que esse cara, que é um dos maiores ladrões de banco do Brasil, ele também é um dos maiores investidores de imóveis em São Paulo. Ele rouba o banco, pega o dinheiro e compra imóvel. E vive de renda. E vive de renda. Tem muitos imóveis. Está milionário, com dinheiro roubado. A casa caiu porque a justiça quer tomar agora os imóveis dele. Vamos ver, balança a reportagem. A equipe que faz a limpeza da agência bancária é rendida quando chega para trabalhar. Dentro do banco, os bandidos aguardam o gerente, que é obrigado a desligar todo o sistema de segurança do prédio. O homem é levado até a sala da tesouraria, abre o cofre e retira o dinheiro para os assaltantes. Enquanto isso, os funcionários, sem saber de nada, chegam para trabalhar. Este homem, bem vestido, é um dos criminosos. Ele anuncia o assalto e ordena que os empregados entrem na agência. O segurança, que também foi rendido, aparenta nervosismo. Aqui, o gerente é obrigado a esvaziar as maletas que armazenam o dinheiro dos caixas eletrônicos. Repare que um dos assaltantes acompanha do lado de fora. Ele é Marcos Vieira dos Santos, preso com outros sete criminosos. Levou 400 mil reais da agência bancária, que fica num dos bairros mais nobres de São Paulo. Aterrorizava as vítimas, como portar, como ficar, como aguardar, deitados no chão e sempre punhando arma para poder deixar bem claro que poderia acontecer alguma coisa de pior para as vítimas. Marcos Vieira dos Santos já cumpriu pena por roubo a banco e era procurado há seis meses pelo mesmo crime. Segundo as investigações, ele usava o dinheiro dos assaltos para comprar imóveis. A polícia está levantando todo o patrimônio dele para tentar confiscar os bens na justiça. A polícia já identificou o outro chefe da quadrilha, Mirandício... Em São José do Rio Preto, uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, uma lei, uma lei municipal, determina que os caixas eletrônicos funcionem com segurança armado na porta. Não vai roubar caixa eletrônico, não. Não vai roubar quem saca dinheiro, não. Porque é obrigado a ter um segurança armado na porta. Aí os bancos, para não cumprir esta determinação desta cidade aqui do interior de São Paulo, falaram o seguinte, não tem problema, vamos cumprir. Mas o caixa eletrônico agora fecha cinco... Não vai mais sacar dinheiro depois das cinco horas da tarde? Claro que não, isso é uma coisa de emergência. E aí, como fica? Ah, é ruim, né? Porque a gente trabalha, rapaz. Muito alto, nós sabemos, ele tem condição de efetuar o mínimo que é o dever de segurança para o seu correntista. A lei está em vigor há sete meses. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, decidiu mudar o horário de funcionamento dos caixas, que agora será até às cinco horas da tarde e não mais até às dez horas da noite. Aos finais de semana, eles também não devem funcionar. A decisão foi comunicada ao Ministério Público Estadual. Eles não têm como cumprir a lei municipal, então, para não ficar descumprindo, eles fecharão os caixas eletrônicos para que não haja o descumprimento da lei. Eles ganham pouco, né? O banco ganha pouquinho, né? Por isso que eles não querem pagar a guarda. Eles estão pobres, né? Tá aí, gente. Por que o banco não coloca? Antigamente tinha, né, Lombardi, um vigia. Tinha segurança, né? Desarmado. Mas hoje, o segurança do banco pode andar armado. O banco não quer gastar. Agora, tem um detalhe importante nessa história. Os bancos também não são obrigados a deixar o caixa eletrônico aberto até às dez da noite. Não existe uma lei. Então, não é obrigado. E se você precisa de um dinheirinho rapidinho? Então, então. Mas esse é o problema. Você sabe que o banqueiro é duro tirar dinheiro do banqueiro, né? Lombardi, os bancos podiam colocar segurança armado lá 24 horas por dia. Ia diminuir e muito, e muito os crimes que acontecem por aqui. Só que o banco não quer gastar dinheiro. Então, não existe uma lei. Se a lei fosse federal, aí sim. É obrigatório. Alô, alô, deputados federais, senadores. Vamos fazer uma lei aí pra ajudar a população, mais segurança pro povo. Vem cá. A notícia não para. Vou mostrar agora. Gente, quanto que eles queimaram de dinheiro, Cláudia? Quase um milhão de reais. É isso mesmo? Olha, atenção às imagens que estão chegando que eu vou mostrar agora. Ladrões fortemente armados explodiram um carro forte e destruíram mais de um milhão de reais. A informação acabou de chegar. Os bandidos usaram explosivos pra abrir o cofre. Mas o carro forte acabou totalmente destruído pelo fogo. Olha só, grande parte das notas, grande parte das notas transportadas foi queimada. Calcula-se que mais de um milhão de reais foram destruídos. Na fuga, os bandidos roubaram uma caminhonete. O carro forte foi atacado no povoado de Porto Novo, a 700 quilômetros de Salvador. Dá uma olhada lá. O carro forte tombado, já em chamas. E o dinheiro todo queimado. Lombardi, lombardi. Os bandidos chegaram em uma caminhonete roubada. Um vigilante foi baleado no braço. Você sabe o que é isso? Eles usaram explosivo demais. A gente que não tem condição de manipular o explosivo. Botou explosivo demais, queimou tudo. Olha, o mais difícil eles conseguiram. Bem feito pra eles, né? O mais difícil eles conseguiram. Interceptaram o carro, pararam o carro, abriram o carro, colocaram a bomba no cofre. Só que exageraram na dose. A explosão colocou o caminhão ali, o carro forte em chamas. E aí, as notas foram queimadas. Mais de um milhão de reais, ó. Que evaporou. É, olha o que aconteceu. Virou fumaça. Notícia não para no balanço geral. Um jovem... Pai, mãe, tio, tia, vovó, você que tem um irmão mais novo que é jovem. Pergunta onde ele vai. Que festa que ele vai. Aonde ele costuma ir. Essa tal de rave. Festa começa na sexta, termina no domingo. Horas e horas de diversão, sem alimentação, sem estrutura. Um jovem que estava desaparecido, depois de participar de uma festa rave, foi encontrado. Morto. Dentro de um córrego. A polícia investiga se ele foi assassinado. Mas presta atenção no que a polícia encontrou no bolso desse rapaz aqui, ó. Olha o que ele tinha no bolso. Balança a reportagem. Pedro Pinto de Paula Neto, de 21 anos, é morador da cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, e veio para Valinhos com um grupo de amigos para uma festa rave. O jovem estava desaparecido desde o último sábado. O local é de difícil acesso. No bolso de Pedro, foram localizadas posições de êxtase e LSD. Isso teria ocasionado um surto psicótico, durante o qual ele teria sido agredido por seguranças da festa e posto para fora do evento. Uma primeira análise no corpo, não encontrou nenhum tipo de lesão que possa ter sido provocada por uma agressão. O corpo do jovem estava bastante inchado, um forte indício de que ele teria morrido afogado. Na ocorrência, realmente, de algum fato criminal, serão devidamente responsabilizados, tanto os organizadores quanto os proprietários do imóvel em questão. Tá aí, gente. O jovem vai para uma festa rave, desaparece, é encontrado dentro de um córrego. Eles fazem essas festas raves, ô Lombardi, em sítios, chácaras, fazendas. São milhares de jovens que frequentam esses locais e alguns abusam, inclusive, das drogas, como, por exemplo, êxtase e lança-perfume. Mas ele não tem nenhuma autorização. Nada. Vai lá, aluga, espalha pela cidade e as pessoas... Droga, sexo, rock'n'roll e morte. Morte porque, se nós lembrarmos daquele caso aqui na USP, o jovem que usou droga no velódromo e acabou caindo. Não, morreu afogado, só que depois o Instituto Médico Legal vai dizer também do que gestão e morreu. Acho que foi droga. Olha, só uma correção, Lombardi. Eles mudaram sexo, drogas e rock'n'roll para sexo, drogas e música eletrônica. Essas raves, eles não ouvem rock'n'roll como antigamente o Distoque, que o pessoal ouvia lá de...